Mané Oh, Mané, oh, Mané Mané, tu sabe que Isabel já tem marido Larga de ser enxerido e vai dançar com a mulher Oh, Mané, oh, Mané Mané, tu sabe que Isabel já tem marido Larga de ser enxerido e vai dançar com a mulher Jam jane É um jeito de força Uh-uh-uh-uh-uh Oh, mané, oh, mané Mané, tu sabe que Isabel já tem marido Larga de ser enxerido, vai dançar com a mulher de avião Oh, mané, oh, mané Mané, tu sabe que Isabel já tem marido Larga de ser enxerido, vai dançar com a mulher Larga de ser enxerido